Você já está na energia Reiki. Oi, meu nome é Silvia, eu sou mestra de Reiki e hoje eu vou trazer pra você a canalização. Mensagem que você precisa receber pro dia de hoje. Hoje é dia 25 de novembro de 2024, mas não importa quando você tá ouvindo isso. É pra você hoje. Em meditação, essa canalização da Igreja de São Miguel Arcanjo me trouxe a seguinte mensagem. Não se permita entrar no caos. Não ligue o botão do caos. Não se permita viver urgências que não são suas. Não se permita entrar no movimento. Aceitar e fazer aquilo que você não quer fazer. Que não é do seu caráter fazer. A Grégora de São Miguel Arcanjo traz a informação de que a gente acorda, muitas vezes trabalha, fala com pessoas e pra receber o dinheiro no final do mês a gente faz coisas que a gente não queria fazer. A gente faz coisas que a gente não queria fazer, mas não é sobre isso. Não é sobre o trabalho que eu faço e que eu não gosto de fazer. É sobre as permissões, pequenas permissões que eu dou ao mundo ao longo do meu dia por convívio, por convívio com pessoas que fazem aquilo que eu não concordo. Pessoas que me movimentam energeticamente de uma maneira que eu nem sou. Socialmente, eu vejo coisas que eu não gosto, mas eu reproduzo porque os outros estão fazendo. E porque eu acredito que se o outro faz, eu também posso fazer. Mesmo que aquilo fere aquilo que sou. Fere minhas próprias opiniões. Fere meu instinto. Fere o pequeno e o sutil da minha alma. Hoje a Grégora de São Miguel Arcanjo diz que você é natureza e que não existe diferença entre agora, você, seu corpo físico e o mundo, e a praia, e o sítio, a fazenda, a montanha, a viagem que você quer fazer. Você é natureza, como qualquer viagem que você faça em sentido àquilo que você chama natureza. Então, sinta-se natureza. Sinta parte desse movimento natural. Sinta-se parte da natureza, para que cada vez mais você possa entregar e aceitar cada vez menos fazer as coisas que não são do seu agrado, que não são da sua persona. Sabe quando você grita, briga, ou faz algum comportamento que no fundo nem era seu, nem era aquilo que você queria entregar, ou que você não suporta mais entregar. Para entender que você é natureza, vai trazer para você essa conexão mais profunda com tudo, com o universo inteiro, ao qual todos fazemos parte e todos somos natureza. Essa conexão afina a sua comunicação com Deus e aprofunda a sua auto-percepção, o seu auto-conhecimento. dentro desse movimento, de sentir a sua alma, os seus átomos, a sua menor fração de energia, seja os átomos do seu corpo ou a sua alma, seja qual for o campo que você sinta energeticamente, que você faz parte de tudo. E assim como o universo expande, você também pode expandir. E que muitos bloqueios da sua vida estão ligados a esse não se enxergar parte do todo. E ao se enxergar essa parte social, essa parte familiar, essa parte corpo físico, Somente, somente, você ficar cega para tudo aquilo maior que você é. Então você se permite entregar menos, falar mais, e nesse impulso de reagir à sociedade, de reagir à sua família, de reagir àqueles que convivem ao seu redor, que mudam a sua energia. Ao permitir ser reativa a tudo isso, você se coloca no mesmo movimento de vida e de evolução energética, espiritual e humana de amadurecimento dessas pessoas. A Gregorio Edson Miguel Arcanjo pede que você, essa semana, observe atentamente a tudo aquilo que você está entregando no mundo, que não é realmente seu, e que te incomoda. E que ao perceber que esse botão do modo caos, esse botão reativo de entregar o mínimo, e que incomoda você no seu mais profundo da sua alma, e que você justifica com ele faz, eu também posso fazer, eles fazem, eu também posso fazer. Eu só fiz isso porque eles me fizeram sentir assim. Eu entrei nessas urgências de comprar, nessas urgências caóticas, nesses movimentos absurdamente poluídos mentalmente, porque eu me permiti que o mundo, que o outro, mexa meu botão de caos, e eu entro no caos, sem perceber. E justifico o caos pelos outros. A Gregorio Edson Miguel Arcanjo termina essa canalização pedindo que você observe o caos. E que você haja, trabalha, tenha suas listas de tarefa, que você seja realmente ocupada, mas que você não esteja nesse modo caótico, porque estar ocupado, estar trabalhando, estar vivendo, é uma coisa. Estar caótico, e permitir o caótico, é outra. É se permitir transtornos, ruídos, poluição mental. Vamos observar essa semana, com todo o amor, o caos, principalmente, se você está ouvindo essa canalização, na semana de novembro, 25 de novembro, até o final do ano, dezembro de 2024. Porque durante todo o ano, independente de quando você está ouvindo isso, esse botão do caos, que a gente permite ligar, que leva a gente para estados mentais, emocionais, tão alterados, tão diferente daquilo que a gente realmente queria entregar, tão silenciador da nossa alma, acontece o ano inteiro, mas no final do ano, com a quantidade de atividades, de pessoas que a gente tem que falar, coisas que a gente tem que comprar, festa que a gente tem que administrar, todo esse processo do final do ano, gera uma invisibilidade maior, do botão do caos. Então, fique atenta ao botão, não aperte você o botão do caos, e não deixe ninguém abertar o seu botão do caos. Porque se isso acontecer, você vai estar presente, para pelo menos dar um passo para trás, respirar e voltar para você. Seja você. Esse é o cuidado e o carinho, que a Grégora de São Miguel Arcanjo pede. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, me conta como você está se sentindo. Boa cura. Boa cura.